Jônatas de Oliveira, mais conhecido como Joanico, nasceu na cidade de Rio Piracicaba, Minas Gerais, em 10 de março de 1890. Foi casado com a Azulina de Oliveira, com quem teve 10 filhos. Após a emancipação da cidade em 1964, foi eleito vereador para o mandato de 1965 a 1966, integrando a primeira Câmara Municipal de João Levade. Exerceu o cargo de vice-presidente no ano de 1966. Formada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, foi eleito várias vezes vereador em Rio Piracicaba, integrando a mesa diretora como secretário. Em Manlevade, para onde se transferiu em 1934, instalou uma agência lotérica. Em 1948, foi designado escrivão interino no cartório de registro civil. Faleceu em 30 de julho de 1986, aos 96 anos. Joanico era pai da nossa querida e conhecida Dona Luzia do Cartório, pessoa muito respeitada na cidade. Legenda Adriana Zanotto